Alessandra Janin do site Change Your Life falando aqui com vocês pra mostrar que o fast food de sexta-feira pode ser um fast food mais saudável Como eu tô sozinha aqui, vai ficar ruim pra fazer as coisas e ficar segurando o celular Mas, esse aqui é o início do nosso fast food Vocês podem ver a diferença já na cor aqui da batata doce Primeiro passo, peguei, dei uma lavadinha e esfreguei com uma buchinha Essa aqui, ó, só pra tirar a sujeira dela Não descasquei, vamos deixar as fibras da batata aí pra comer e ingerir mais fibras Fazer a alimentação, as batatas mais saudáveis Batatas cortadas, eu coloquei alecrim E coloquei também esse salzinho aqui Uma pitada de limão E folha de louro Já tô aquecendo o forno pra colocar as batatas E esse hambúrguer aqui, ó, chicken style, mas ele não é de frango Se vocês lerem aqui na embalagem, tá vendo, ó, não é geneticamente modificado Não tem preservativos, tem proteína e fonte de fibra Como ele vai ficar pronto em oito minutos, eu vou colocar a batata primeiro Depois eu coloco ele E enquanto isso eu vou preparando a salada E pra finalizar o nosso lanche, as batatas, uma saladinha Pra facilitar, pra não ficar muito tempo Eu já comprei isso aqui, ó, pronto, lavado Já vou colocar aqui no potinho e temperar Dica rápida aqui pra vocês Como eu não vou usar toda a salada Eu tô colocando ela aqui num pote Com um guardanapo Pra absorver a umidade Porque daí ele vai durar um pouquinho mais A salada vai durar um pouquinho mais E pra finalizar a salada Tem milho, cogumelo E a semente dessa frutinha aqui Que agora eu esqueci em português Desculpa, gente, esqueci o nome da fruta E aqui tá o resultado final do prato Na verdade eu acrescentei um pouco mais de semente de abóbora E depois temperei a salada com azeite e shoyu E esse é o rango de sexta-feira à noite